Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Hoje o vídeo vai ser eu cortando a melancia para não chupar E aí nesse tempo filmando aqui para vocês Para vocês verem como que a melancia são grandes E com preço bem bom que a gente comprou Aqui ela custou 12 reais, aqui na minha cidade Tinha um pessoal vendendo, aí eu comprei essa melancia Estou mostrando aí para vocês como ela está bem madura Para isso vamos lá E já peço a todos vocês, quem gostar do conteúdo do nosso vídeo Já se inscreva no canal quem está inscrito Faz um comentário bacana e vamos para o vídeo Aqui pessoal eu vou estar cortando a melancia aqui ó Aqui estão a melancia Ela custou 12 reais pessoal, eu achei grande É uma melancia bem pesada Para vocês verem Muito pesada mesmo E aqui pessoal está a melancia Aqui está a melancia A melancia A melancia é mais ou menos, pesa mais ou menos 8 kg Aqui eu vou estar mostrando para vocês O tamã né A melancia E vou estar abrindo ela aqui 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 eu já limpei aqui pessoal Já lavei a faca também E aí eu vou estar cortando a melancia A melancia está assim pessoal A melancia está assim pessoal Olha Bem bem melhorinha Vou estar colocando aqui Já lavei aqui né E vou estar utilizando a faca aqui ó Aí eu vou estar cortando assim ó E aí eu vou estar tirando aqui pessoal Já lavei as minhas mãos Vou estar colocando aqui ó Dá para vocês verem Olha Olha para vocês verem ó Muito bonita a melancia Está bem madura Olha Aqui eu vou estar colocando aqui ó E o pessoal vai Vai comer Olha Para vocês verem ó Aqui pessoal já está toda cortada aqui né E aí Eu vou estar E aí Vou estar colocando aqui ó Eu vou estar colocando aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu vou estar colocando aqui na mesa, dá para vocês verem como que ficou, está bem amadura e aí eu vou estar chamando o pessoal para eles pegarem. Mas primeiro... Primeiro pessoal eu vou estar experimentando aqui ó, um pedaço. Eu vou estar pegando esse pedaço aqui ó, e vou estar experimentando a melancia, para ver como que está. Aí o pessoal vai vir né, porque eles não querem sair nos vídeos, eles não querem sair nos vídeos, então eu saio mais tarde. Está muito doce. Muito doce. Muito bom pessoal. Então pessoal, aí eu vou estar chamando eles, tem uma saída ali né, para tirar a alface, e aí eu vou estar convidando eles para vir sabonear essa melancia aqui com a gente. Então pessoal, a melancia foi isso aí, a melancia está deliciosa. E aí pessoal, quem gostou aí do nosso conteúdo, do nosso vídeo, comenta aí o que que achou da melancia, se foi barata, se foi cara, eu paguei todos os reais e achei barata. Então, quem gostou aí do nosso conteúdo aí, do nosso vídeo, já se inscreva aí, se não for inscrito. E quem já foi inscrito, já faz um comentário bacana aí. E aí, o vídeo foi só, até aqui. Então, todos ficam com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, o vídeo foi só, até aqui.